Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até às 19h, logo depois do radar, tá bem? É um programa de utilidade pública porque aqui a gente trata de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para a gente. Sempre a gente tem alguém aqui, um advogado, um profissional especialista na área de cada assunto desses que eu falei para vocês. As perguntas podem ser enviadas através do nosso e-mail, que é esse que sai na tela, é o consumidor em pauta, arroba TVE.com.br. Pode usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530. O nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então pode mandar as perguntas para a nossa página no Facebook, que é Consumidor em Pauta. Tá bem? Então está. Vamos mandar as perguntas. Mandem, aproveitem, porque são muitas as perguntas que chegam até aqui e a gente vai sempre respondendo na medida do possível em que elas vão chegando. Tá bom? Então vamos lá. Como são muitas perguntas, eu já vou anunciar imediatamente a presença aqui no nosso programa de hoje do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é advogado especialista em direito previdenciário. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Após alguns dias de afastamento... É, você tinha nos abandonado até, não é? De jeito nenhum. Voltamos agora à bancada aqui, firmes e fortes aqui, para desincumbir a nossa função de bem esclarecer o nosso telespectador. E é o que mais se faz aqui. Doutor Luiz Gustavo tem escritório em Erechim também, então atende às vezes, nem sempre pode estar aqui. Tem muitos clientes lá e isso acontece, né? Doutor Luiz Gustavo, me permita, antes de mais nada, antes de começar as perguntas, de ler um e-mail bem rápido aqui de uma telespectadora, que eu acredito seja a dona Júlia, não sei se enviado por Júlia da Costa, mas essa é a nossa companheira aqui da TVA. Mas tem uma pessoa aqui que diz assim, boa noite. Apenas iria dizer que eu e minha família adoramos o programa, não perdemos um, gostaria que durasse horas. Obrigado por um programa tão maravilhoso e informativo. Que pena que não tenha o nome aqui da pessoa, mas eu agradeço muito os seus elogios e tenho certeza que todos os profissionais que participam do programa fazem o mesmo, porque realmente a gente está aqui para atender ao nosso telespectador. todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, nós temos um prazer imenso em esclarecer. Ainda mais quando se trata de aposentadoria. Aposentadoria é uma coisa que todos nós vamos precisar um dia. Sem dúvida, como o senhor gosta de referir nos programas, quando começamos a trabalhar já temos que pensar na nossa aposentadoria, ou já começamos a pensar nela, né? E o senhor que o doutor Luiz Gustavo disse, sou eu, viu? Vocês podem ficar tranquilos aí, porque ele não se enganou, não. Sou eu mesmo. É questão da idade, né? Mas tudo bem. Doutor Luiz Gustavo, vamos lá. Chega de brincadeiras. Vamos agora para a pergunta do João Cláudio, que mora em Sapocaia do Sul. Ele tem 42 anos, é metalúrgico, está afastado por acidente de trabalho. É contribuinte desde 1988. Faz um ano e meio que não está contribuindo. Durante o tempo em que está afastado, deixou de receber insalubridade. Agora ele quer saber com que idade ele pode se aposentar. João, levando em conta os dados que tu nos fornece na tua pergunta, eu concluo duas coisas, na verdade. Primeiro, que o senhor trabalha exposto a agentes nocivos, porque a sua atividade de metalúrgico, e o senhor refere na pergunta a respeito da insalubridade, mas a atividade de metalúrgico, por si só, é quase que natural que ela expõe o trabalhador a agentes nocivos, a ruídos, a produtos químicos, dentre outros, né? Bom, o senhor refere que trabalha desde 1988 nessa atividade. Portanto, o senhor já está há mais de 25 anos nessa função. O que me leva a concluir que o senhor já teria direito a uma aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria devida ao trabalhador que trabalha no mínimo 25 anos exposto a agentes nocivos. Então, em princípio, o senhor já tem direito a essa aposentadoria, e o senhor já deveria começar a preparar o requerimento desse benefício, indo atrás de toda a documentação necessária. Bom, mas completando a resposta, né? O senhor refere que está em benefício por incapacidade há mais de um ano, um ano e meio. Esse período, ele conta como tempo de serviço para a futura aposentadoria, desde que ele seja intercalado com períodos de contribuição. Então, o senhor tem que ter uma contribuição antes, e uma contribuição após o encerramento desse benefício por incapacidade. E aqui vai uma outra informação. O senhor refere que está em benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho. Todo o trabalhador que está afastado por acidente de trabalho, se ele elaborava numa atividade que o expunha a agentes nocivos, ele tem direito de ver também esse período de auxílio-doença reconhecido como tempo de trabalho especial para fins de aposentadoria. Então, o meu conselho ao senhor é que o senhor procure um advogado da sua confiança, leve lá a sua carteira de trabalho, a documentação que o senhor tiver, e já comece a preparar o requerimento da sua aposentadoria especial. Que no momento em que o INSS lhe der alta, o senhor imediatamente pode encaminhar o pedido de concessão de benefício. A próxima pergunta vem da cidade de Viamão, o telespectador, o senhor Gilson. Ele conta que trabalha numa empresa de material de construção de Santa Catarina com filial em Porto Alegre, desde 2008. Em 2014, fui afastado com o diagnóstico de mielite transversa extensa. Fui aposentado por invalidez em junho deste ano. A empresa me informou que eu não seria desligado por demissão sem justa causa ou acordo, pois alega que teria muitos custos. Disseram também que quando ocorre aposentadoria por invalidez, o funcionário não pode ser desligado. Somente será desligado por tempo de serviço ou idade. Ele quer saber o que aquilo faz. Essa é uma pergunta que envolve tanto a questão previdenciária quanto a questão trabalhista. Mas a gente pode, obviamente, responder. Quando um cidadão, um trabalhador, está em benefício por incapacidade, seja ele auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho fica suspenso. De modo que a empresa realmente não pode demitir esse trabalhador, porque o contrato está suspenso. Enquanto perdurar o benefício por incapacidade, o contrato será mantido e a empresa não poderá, então, o demitir. A postura da sua empresa está correta. O senhor realmente não pode ser demitido. A não ser que o senhor queira pedir demissão. Ou a não ser que o senhor atinja 65 anos de idade, quando a aposentadoria por invalidez, ela torna-se quase que, digamos, irreversível. Ou o senhor teria direito também a aposentadoria por idade. Aí o senhor pode, então, diligenciar junto à empresa para, por vontade própria sua, pedir a extinção do contrato de trabalho. Mas, por hora, a postura da sua empresa está adequada e a empresa realmente não pode lhe demitir. Dona Ilassi, que mora em Campo Bom, no ano que vem vou completar 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se a lei mudar, poderia me aposentar ou não? Bem, Dona Ilassi, a gente não sabe ainda se vamos ter reforma previdenciária, ao que tudo indica, a reforma previdenciária, a reforma da legislação trabalhista, não será aprovada esse ano. O ano que vem, como ele é um ano, será um ano eminentemente eleitoral, teremos eleições no ano que vem, também acredito que no ano que vem não ocorra essa reforma previdenciária. No entanto, se a reforma for aprovada nos moldes em que ela está proposta agora, a senhora terá, sim, direito à aposentadoria quando atingir os seus 60 anos de idade, já tendo esses 15 anos de contribuição. A senhora, o seu caso específico, não seria atingido pela reforma da Previdência. Mas eu ressalto, isso se for aprovada a reforma nos moldes em que ela está proposta hoje. Como a gente não sabe se essa reforma vai ser aprovada e se vai ser aprovada nesses termos, eu só posso lhe responder isso hipoteticamente. Aprovada a reforma nos moldes em que ela está proposta agora, repito, a senhora não será atingida e poderá se aposentar quando completar os seus 60 anos de idade, porque a senhora já implementou o outro requisito, que é 180 contribuições mensais ou 15 anos de contribuição. Está bom, Dona Elacir, então, tomara que o ano que vem dificilmente alguma coisa vai mudar, porque tem razão o doutor Luiz Gustavo, é o ano de eleição, duvido que político faça alguma coisa que possa repercutir nos votos. E a reforma da Previdência, ela deu uma estagnada agora, nessa fase, nós já estamos há dois, três meses sem qualquer movimentação, no sentido de ser aprovada, de ser levada a votação no Congresso, essa reforma. Então, eu acredito que realmente esse ano não haja tempo hábil para a aprovação da reforma, e no ano que vem, acho muito pouco provável, dada a realização de eleições. A dona Mary mora em Viamão, ela pergunta sobre o marido dela. Meu marido está em auxílio-doença, faz 14 anos, e continua com a CTPS assinada. Esse tempo contará para a aposentadoria? Ela também, isso aqui é uma outra coisa que eu não sei se também você pergunta, acho que é direito de trabalho, não sei. Ela também quer saber se poderá usar seu FGTS para quitar o FIES. Isso é outra coisa, né? É, exato. Não é vergonha, aposentadoria. Exato, mas vamos lá. Vamos tratar primeiro aqui da questão do benefício. Esses 14 anos que o seu companheiro, seu esposo, melhor, está em benefício por incapacidade, esse período vai contar, sim, para a futura aposentadoria, desde que, como eu referi anteriormente, nós tenhamos uma contribuição posterior ao encerramento do auxílio-doença. Por exemplo, se o INSS, no ano que vem, no mês que vem, der alta ao seu esposo, disser que ele está apto ao trabalho, ele deve fazer pelo menos uma contribuição para que esses 14 anos que ele ficou em benefício, contem para fins de aposentadoria. Ou seja, o tempo de benefício por incapacidade, ele deve ser intercalado com períodos de contribuição. Então, esse período vai contar, sim, como tempo de serviço. A carteira, a senhora refere que ele continua com a CTPS assinada. É a mesma situação da pergunta anterior. Como ele está em benefício por incapacidade, o contrato de trabalho está suspenso e a empresa realmente não pode demiti-lo. Com relação ao uso do FGTS para a quitação do FIES, eu acredito que a senhora não possa, que o seu esposo não possa fazer isso. Se ele vier a se aposentar por invalidez, aí ele pode sacar o fundo de garantia e utilizar o dinheiro como melhor lhe aprover. Agora, para a quitação do FIES, eu acredito que ele não possa fazer o saque do fundo de garantia. Nem ela mesmo que trabalhe, né, e desconte o fundo de garantia. Exatamente, nem ela. O senhor Carlos mora na cidade de Cachoeirinha. Ele entrou com um pedido de aposentadoria por tempo de serviço no dia 20 de março. Ligou para o INSS e marcaram para o dia 19 de julho a entrega da carteira, de tempo de carteira de trabalho de Previdência Social, para o dia 19 de julho. Ele foi lá e entregou. Gostaria de saber se o pedido conta desde março ou somente a partir de julho. Tem 53 anos de idade e 37 anos de contribuição. E a preocupação dele é o seguinte, ele vai perder o mundo de se aposentar. Vamos lá, então. Primeira questão, deferida a aposentadoria pelo INSS, ela será deferida a contar da data em que ela foi agendada, ou seja, desde março. Então, se o INSS conceder o seu benefício, o senhor receberá todas as parcelas devidas desde março, quando o senhor efetuou o agendamento do encaminhamento do benefício. Com relação à perda, Bom, considerando a sua idade e o seu tempo de contribuição, o somatório dos dois não lhe deixa ainda com 95 pontos. Então, haverá incidência do fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria. Considerando que o senhor já tem 57 anos de idade, eu acredito que o senhor venha a perder cerca de 20% a 25% do valor da sua média. Por exemplo, primeiro, como é que é calculada uma aposentadoria? Toda e qualquer aposentadoria. Ela não é calculada com base na última remuneração, não. O INSS utiliza todas as contribuições vertidas desde julho de 1994 até o momento da aposentadoria. Atualiza todas as contribuições, escolhe as 80% maiores e faz uma média. Essa média será ou não multiplicada pelo fator previdenciário? No seu caso, como o senhor não tem ainda 95 pontos, haverá incidência do fator previdenciário. E aí o senhor sofrerá uma perda de 20% a 25% sobre o valor dessa média. Agora, eu lhe dou um conselho. Se a sua aposentadoria for concedida, o senhor receberá uma cartinha na sua casa. Antes de decidir se aceita ou não a aposentadoria que lhe foi concedida, procure um profissional que milita na área do direito previdenciário e veja lá quais são as suas opções. Porque daqui a pouco, trabalhando um ano ou seis meses, um ano e meio, dependendo do caso concreto, o senhor pode atingir a pontuação necessária e escapar do fator previdenciário. Ou pode ser, talvez, que o senhor tenha trabalhado algum período, exposto a agentes nocivos. E aí o senhor pode majorar esse tempo que inicialmente seria de 35 anos. O senhor pode ter um acréscimo. Enfim, procure uma opinião de um profissional que milite na área do direito previdenciário antes de receber o primeiro mês. Por quê? Porque antes de receber o primeiro mês de aposentadoria, sempre é possível solicitar o cancelamento do benefício. Então, quando o cidadão recebe a cartinha do INSS na sua casa, ele olha para a carta. Opa, não gostei do cálculo, não era o que eu esperava, não vou aceitar a aposentadoria. E isso é possível. E muitas pessoas não sabem dessa possibilidade e acham que são obrigados a aceitar aquela aposentadoria que o INSS lhe deferiu. E muitas das vezes, trabalhando seis meses ou um ano a mais, conseguem um benefício de valor muito maior. Então, eu dou um conselho tanto ao senhor e a todos os nossos telespectadores, que antes de receber o valor da aposentadoria, procure uma informação, procure um serviço específico na área do direito previdenciário, que muitas vezes apenas a busca da informação já é de uma valia muito grande e pode lhe deixar com um benefício muito maior, até porque a aposentadoria é uma vez só e ela é pelo resto da vida. A Juliana mora aqui em Porto Alegre e ela gostaria de saber o seguinte, doutor Luiz Gustavo, se a avó dela vai receber a aposentadoria do avô dela, do marido, né? O avô da dona Juliana, que faleceu no dia 24 de agosto deste ano. Sem dúvida, sem dúvida. Se eles eram casados ou viviam como companheiros, enfim, tem direito sim à pensão por morte, pode encaminhar, agende o encaminhamento do benefício junto ao INSS e a sua avó terá direito de receber o benefício a contar da data do óbito. Eu que bom, boa notícia, né? Veio ao lado de uma ruim, mas pelo menos a sua avó fica garantida, viu, dona Juliana? Que bom. Uma telespectadora que pede para não ser, é um telespectador que pede para não ser identificado, faz uma pergunta longa, mas aí eu vou tentar resumir da seguinte maneira. Sofreu um acidente doméstico grave que resultou em traumatismo crâniano. Isso aí é a companheira do telespectador que está mandando a pergunta. Além disso, ela sofreu fraturas que necessitavam de cirurgia. Treze meses depois, conseguiu consultar com um especialista e faz nove meses que aguarda nova chamada para consulta. Tentou, através da promotoria pública, acionar um atendimento e uma reparação de danos, mas foi aconselhada a não fazer, em razão de poder perder, enquanto donar o processo, um benefício que tem junto ao INSS por ser pensionista. Olha, essa probabilidade, ela inexiste, não há a menor possibilidade de acontecer isso. Se o benefício que o cidadão recebe foi concedido regularmente, não é porque ele vai entrar com uma ação judicial contra o Estado, contra a União, contra quem quer que seja, que ele haverá de perder esse benefício previdenciário. Não, de jeito nenhum. E aqui na pergunta há referência ao fato de que este cidadão que sofreu o acidente, ele recebe um benefício junto ao INSS por ser pensionista. Bom, se ele recebe um benefício como pensionista, é porque ele tinha direito a receber esse benefício de pensionista. Uma pensão por morte, provavelmente. E isso ele não haverá de perder caso ele venha a demandar uma ação de indenização contra o Estado, ou pior, se ele buscar um atendimento médico. Não, busque o atendimento médico que não haverá nenhuma interferência no seu benefício previdenciário. Estranho muito, estranho muito a informação que foi dada por quem aqui? É, foi alguém que deu essa informação para ele. Eu acredito que o defensor não deve ter se feito entender, na verdade, porque realmente não existe essa possibilidade, não. Então, está bom. Se existisse essa possibilidade, ninguém mais entrava na justiça. Ninguém mais demandaria o Estado, ninguém mais demandaria contra o Estado. O Juliano mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que o pai dele sofre de mal de Parkinson, tem 63 anos, está aposentado pela Prefeitura Municipal. Como ele tem 15 anos de contribuição para o INSS, ele pergunta se o pai dele não pode requerer algum tipo de auxílio. Bom, talvez eu me estenda um pouquinho na resposta, mas aí o apresentador está à vontade para cortar aqui. Não, mas se estenda, por favor. Mas vamos lá. Bem, a questão é a seguinte, Juliano. O seu pai já tem 15 anos de contribuição para o INSS. Então, em tese, ele terá direito à aposentadoria por idade quando atingir os 65 anos. O fato de ele já ser aposentado pelo município de Porto Alegre, que tem um regime próprio de previdência, não o impede de ter uma aposentadoria junto ao INSS, que é um outro regime previdenciário, é o regime geral de previdência. Isso quando ele completar os 65 anos de idade. Bem, mas agora o amigo relata que o seu pai está incapaz para o trabalho. A questão é a seguinte, quando surgiu a incapacidade do seu pai, ele mantinha vínculo com o INSS ou não? Ele estava contribuindo para o INSS ou não? Se a resposta for afirmativa, se ele estava contribuindo para o INSS, eu lhe respondo que sim. Ele tem direito até mesmo a uma aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Agora, se ele não estava contribuindo, não. Porque aí a incapacidade surgiu em um determinado momento em que ele já não era mais segurado do INSS. Bem, mas eu tenho que complementar a resposta dizendo o seguinte, que uma pessoa, ela pode um segurado, ele pode parar de contribuir para o INSS e ele não perde a condição de segurado imediatamente naquele mês em que ele parou de contribuir. Dependendo da situação concreta, ele pode ficar 36 ou 37 meses sem contribuir e mesmo assim ele mantém a qualidade de segurado do INSS fazendo jus a todos os benefícios. Então, como eu não tenho dados, maiores dados a respeito da situação, ou seja, quando é que seu pai parou de contribuir, eu não tenho como prosseguir na resposta. Mas o que eu lhe aconselho é procurar um advogado que milita na área do direito previdenciário e forneça mais dados, que aí sim a resposta poderá ser complementada. Talvez o seu pai já tenha até direito de encaminhar um benefício por incapacidade agora. Do contrário, quando ele completar 65 anos de idade, ele terá direito à aposentadoria junto ao INSS, desde que, é claro, ele não tenha utilizado esses 15 anos de INSS lá naquela aposentadoria junto ao município de Porto Alegre. Não é vingança pelo tempo que o senhor usou aqui, doutor, A Marcelina, que mora em Pelotas, já disse que tem 70 anos e trabalhou durante 25 anos numa casa de família como doméstica. Agora o patrão dela me deu, como recompensa pelo tempo trabalhado, um cheque no valor de 2 mil reais e, consequentemente, a despediu do trabalho. Ele me entregou uma declaração de tempo de serviço prestado. Gostaria de saber se com essa declaração posso pedir minha aposentadoria. É lamentável essa situação. Não pode. Isso é lamentável. Uma pessoa prestar 25 anos de trabalho dentro da casa de um cidadão, prestando serviço à família e não ter uma carteira assinada, não ter contribuição previdenciária, isso é lastimável. Infelizmente, a senhora, com essa declaração, não conseguirá aposentadoria nenhuma. O que eu lhe aconselho é o seguinte, ingresse aqui, eu avançando já na área do doutor Marcelo, mas ingresse com uma demanda trabalhista, prove que a senhora trabalhou nessa residência por todo esse tempo, comprove lá na Justiça do Trabalho esse vínculo, tenha uma sentença trabalhista e aí sim, depose dessa sentença trabalhista, aí a senhora terá direito à aposentadoria. Se o empregador recolher ou não as contribuições, esse é um problema que ele vai ter que resolver com o INSS, a senhora não pode ser prejudicada em função disso. Mas vá lá, busque a Justiça do Trabalho e regularize essa situação. Então está. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, muito obrigado pela... Eu que agradeço. Mais uma vez, pela brilhante participação aqui no programa. Dê um bom fim de semana. Igualmente o senhor e os nossos telespectadores. É, que o seu domingo não seja muito feliz, mas isso é outra coisa que nós vamos deixar para depois, segunda-feira a gente fala. Teremos um domingo de primeira. Tá bom. A todos vocês eu quero agradecer pela companhia e convidá-los para que segunda-feira estejamos juntos novamente. Nós vamos a partir das seis e meia tratar aqui de direito do consumidor com o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, bom final de semana e até lá. A todos vocês, muito obrigado, bom final de semana e até lá.